Música Historicamente as sociedades definem padrões sobre as coisas que são para homens e as que são para mulheres. Roupas, profissões, costumes, até mesmo atitudes. Numa visita rápida a uma loja de brinquedos, por exemplo, podemos ver que há cores e produtos específicos para meninos e para meninas. E a possibilidade de ir contra esses padrões parece não ser algo aceito pela maioria. Eu tenho a concepção que menino brinca com brinquedo de menino e menina com brinquedo de menina. Se ele pedisse uma boneca? Eu perguntaria por quê, mas a princípio eu não compraria. Mas o que pode ter de mal em uma criança querer um brinquedo que a sociedade não considera adequado para seu gênero? Isso pode influenciar ou modificar questões como a orientação sexual? Será que esses padrões estão sendo impostos às novas gerações? Para discutir o assunto, o Câmara Debate recebe o professor da UFPB, Pedro Nascimento. Ele é doutor em Antropologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e integrante do Mandacaru, um núcleo de pesquisas em gênero, saúde e direitos humanos. O programa recebe também o médico José Quênio. Ele estuda sexualidade pela Universidade de São Paulo. Você de casa que acompanha a nossa programação, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Debate. Já nesta temporada de 2016, programas inéditos, discussões inéditas, a gente trazendo aqui para você. Bem-vindo também, professor Pedro. Muito obrigado pela presença. Doutor José Quênio também. Sejam muito bem-vindos à TV Câmara. Quero começar conversando aqui com o professor Pedro Nascimento. Professor, para a gente começar de maneira bem didática mesmo. Quando a gente fala de gênero, gênero quer dizer o quê? Define o quê? Bom, gênero, em geral, as pessoas, quando falam em gênero, elas pensam como sendo o contrário de sexo. Sexo como sendo a natureza e gênero como sendo uma elaboração da cultura a partir do sexo. Então, para entender, a gente pode dizer que sim, o gênero é a forma como a sociedade elabora a diferença sexual. Entre homem e mulher, o que identifica cada um? É, o que identifica cada um, mas a diferença entre homens e mulheres. Mas eu poderia dizer também que é uma diferença mais geral, que engloba a sociedade como toda entre masculino e feminino. Que não está somente nos corpos de homens e mulheres, mas está em tudo que a gente conhece. A gente representa de forma masculina ou feminina toda a natureza, todos os objetos de uma forma geral. E essas diferenças, elas podem mudar ao longo dos séculos? É mutável isso? Exatamente. O conceito de gênero ajuda exatamente a entender que a diferença, ela não é uma coisa óbvia, natural, dada pela natureza somente. Por isso que quando eu falei agora há pouco que gênero tem a ver com a forma como o poder da sociedade, ele classifica, tem a ver com isso. Porque é muito embora a sociedade sempre tenha mudado e o que é feminino hoje não é necessariamente o que é feminino há 50 anos, as mulheres mudaram, os homens mudaram. Mas existe uma tentativa da sociedade ainda hoje em marcar a ferro e fogo dizendo que isso é masculino e isso é feminino. E ao fazer isso deixa muito pouco espaço para pensar o que existe de transição entre essas duas coisas. A gente vai se aprofundar mais sobre isso, mas eu queria saber agora do doutor José Kenyon, o termo identidade de gênero que a gente escuta também falar, se trata de que doutor? É trazer isso que o professor Pedro nos falou agora para dentro de si. Então a identidade de gênero é como você se sente e não como as pessoas te veem, entendeu? Então a tua identidade de gênero normalmente, pelo menos normalmente não, na maioria das vezes ela é coincidente com o sexo biológico, mas nem sempre. Então você pode ser biologicamente homem, mas se sentir mulher, ou ser biologicamente mulher e se sentir homem. Então a identidade de gênero é como você se sente diante dessa distinção entre os dois gêneros. O ambiente em que o ser humano está inserido, em que ele vive, pode modificar a identidade de gênero? Essa é uma discussão bem abrangente, de onde vem essas alterações, quando não coincide o biológico com a forma como o indivíduo se sente. De onde vem? Será que é o ambiente? Será que é genético? Será que é hormonal? Não existe um consenso, não existe uma alteração dessas que justifique, que tenha sido encontrada como causa de todas as pessoas que têm o gênero não coincidente com o sexo biológico. Mas existe uma certa influência. Agora, até que ponto ela é o fator principal, até onde ela tem pouca influência, é muito individualizado. Cada caso, cada situação, ela é individual. A gente vai continuar discutindo, mas primeiro eu vou chamar a reportagem que a Mary Alves e o cinegrafista Diego Corrêa prepararam para a gente sobre esse assunto. Vamos assistir para a gente voltar discutindo. O que você faria se o seu filho pedisse uma boneca de presente? A jornalista Juliana Guerra se deparou com essa situação e não teve dúvidas. Foi aí que decidiu repassar para o filho toda a coleção de brinquedos de quando ela ainda era criança. Javi adorou a brincadeira. Se ele tivesse pedido a primeira vez para brincar com algum brinquedo que, teoricamente, as pessoas determinam como de meninas, e eu tivesse reagido dizendo que aquilo ali não era um brinquedo de menino, que ele não podia brincar com aquilo, aí, obviamente, ele ia se ceifar, assim, as vontades futuras de brincar, de ter curiosidade, de querer saber como é que era brincar com aquela determinada coisa. Juliana diz que desde os dois anos o Javi sempre se interessou por bonecas, casinhas, brinquedos, geralmente, utilizados por meninas. Ela diz que aqui a opinião dele deve ser respeitada e que isso não interfere na possível orientação sexual dele. Porque as crianças, elas não nascem com preconceito. Então, a gente tem que mostrar para elas que, por exemplo, ele me ajuda, ele tem uma vassoura de limpar a casa. Ele me ajuda a limpar a casa. Ele me ajuda a plantar as plantinhas da gente. Ele me ajuda a puxar água quando a gente vai limpar o xixi do cachorro. Ele separa, ele guarda a roupa dele no roupeiro. Muita gente diz que essas coisas de tirar o prato da mesa, lavar o prato, pegar uma vassoura, isso vai tirar a masculinidade do menino, que isso vai... Não existe isso. Você está ensinando o seu filho a ser responsável pelas coisas dele, pela convivência contra as pessoas. Juliana ainda comenta que a escolha do filho nunca a surpreendeu. E que ele sempre teve e terá toda a liberdade para fazer o que gosta, se expressar e seguir a sua identidade sexual. E a primeira vez que a gente saiu e comprou um brinquedo, que é mais ou menos dito de menina, eu também não pensei, não. Ele foi comprar um brinquedo para uma amiguinha e comprou um brinquedo igual para ele, porque ele achou que a boneca era muito bonitinha. A liberdade na formação de gênero também está presente na maneira como o empresário Mickey Willis educa seus filhos. O americano ficou famoso nas redes sociais após postar um vídeo em que mostra o filho mais velho com uma boneca. O vídeo, o pai, de maneira bem-humorada, conta que o filho de quatro anos tinha ganhado dois presentes iguais de aniversário. Por isso, teria levado o menino para trocar por algo diferente. Ao chegar na loja, para a surpresa do pai, o pequeno escolheu uma famosa boneca da Disney. Mickey fez questão de expor que respeita as escolhas do filho e prometeu que apoiará sempre as escolhas dele. E aqui em Jumpessoa, como seria a reação das pessoas sobre esses exemplos que acabamos de conhecer? Nossa equipe foi às ruas para saber como as pessoas reagem diante de uma situação semelhante. Para a maioria, o questionamento é bem conflitante. Se o seu sobrinho, um menino, pedisse uma boneca, você daria? Com certeza. Se fosse um menino? Aí você me pegou na situação difícil. Porque é assim, a gente sempre diz que respeita a opinião de todo mundo, mas quando é em casa é diferente, né? Você acha que não daria? Eu acho que não. Se ele pedisse uma boneca, você daria? Não. Por quê? Porque ele não é menina, né? É menino. Você acha que tem o brinquedo para menino e o para menino? É, com certeza. Boneca é para menina, carrinho é para menino. Eu tenho uma concepção que menino brinca com brinquedo de menino e menina com brinquedo de menina. Se ele pedisse uma boneca? Eu perguntaria por quê, mas a princípio eu não compraria. Por quê? Porque é totalmente contra a natureza, né? Contra o que a gente aprendeu e o que a gente quer ensinar para ele, né? As opiniões nas ruas nos fazem questionar. Por que tanta resistência? Atitudes, como a de deixar um menino brincar com uma boneca, podem influenciar de que maneira as crianças? As lojas de brinquedos refletem o atual pensamento da sociedade sobre o assunto. Há cores e funções específicas para meninos e meninas. Mas, como questiona o popular Armandinho das redes sociais, se carrinho é de menino e boneca é de menina, por que mulheres também dirigem e homens também cuidam de crianças? Tá aí. Muito obrigado a Meire e ao Diego pela reportagem. Tem muita coisa para a gente discutir a partir do que a gente viu, né? Deixa eu começar pelo doutor José Kenyon. O senhor, antes da reportagem, disse a gente que o ambiente pode ser um fator, mas não há o consenso. Nesse caso específico da mãe que a gente conheceu e do pai também do americano, o fato dessa criança, desses meninos estarem brincando com bonecas, podem, de alguma maneira, influenciar? Olha, a gente não sabe até onde isso pode ser influência na decisão ou na forma como uma pessoa se sente em relação ao sexo biológico. Mas o que se sabe é que o menino e a menina, normalmente, até os 5 anos de idade, ela já consegue se definir em relação ao seu gênero, como menino ou como menina. Então, esse tempo de formação até os 5 anos de idade pode sofrer influência da questão do ambiente, mas o principal fator mesmo é o que veio antes do nascimento. Então, existem estudos, por exemplo, que, rapidamente para citar para você entender, começaram a avaliar o comportamento de meninos e meninas desde o nascimento. E perceberam que os meninos, quando colocados no berço, eles preferem olhar para aqueles móveis que ficam pendurados, enquanto as meninas preferem olhar para o rosto humano. Então, se tiver o móvel e o rosto humano, a menina prefere ficar olhando mais para o rosto humano e o menino para o móvel. E, em torno dos 5, 6 anos de idade, se der um papel e um lápis colorido, o menino prefere desenhar bonecos, homens lutando, bola, carro e costuma usar cores mais escuras. Enquanto a menina prefere desenhar meninas, bonecas, flores, borboletas e usar cores mais brilhantes. Até os 5 anos? Em torno de 5, 6 anos de idade. Já poderia ser um reflexo da maneira como essas crianças tiveram a decoração do seu quarto, ou receberam brinquedos durante esses 5 primeiros anos? Já poderia ser um reflexo disso? Então, esse estudo, especificamente, ele fala mais a respeito da influência hormonal durante a gravidez. E o que eles avaliaram? Existe uma doença chamada hiperplasia adrenal congênita, que é o aumento do tamanho das supra-renais, são glândulas que ficam acima do rim, e que também produzem testosterona, tanto em menino como menina. Então, o aumento dessa glândula na menina fez com que o cérebro dela fosse exposto a dosagens aumentadas de testosterona em relação a outras que não têm a doença. E mesmo aquelas que foram tratadas já ao nascimento, elas tiveram um comportamento semelhante ao dos meninos. Então, preferiam olhar para o móvel e costumavam usar cores mais escuras e desenhar carrinhos e homens lutando em todos os 5, 6 anos de idade. Então, a influência do ambiente pode ser um fator a mais. Mas, hoje em dia, o que tem ganho mais destaque é a influência hormonal durante a gravidez. Professor Pedro, a reportagem traz também a questão de um mercado que existe, com cores específicas para cada gênero, funções nos brinquedos para cada gênero. Como é que o senhor avalia isso? Por isso, no seguinte sentido, isso é uma imposição, de fato? A gente está encaminhando as meninas para serem mães porque ganham bonecas, ou donas de casa porque têm cozinha, têm um jogo de chá? Ou isso não é imposição? Isso é natural? Do meu ponto de vista, e acho que como a antropologia e como as ciências sociais pensam nessa questão atualmente, o que é mais interessante pensar é porque essa questão incomoda tanto as pessoas. Por que as pessoas ficam tão perplexas de imaginar que um menino possa brincar com boneca? E o que a antropologia e as ciências sociais têm pensado sobre isso é que, antes de contar sobre uma determinada característica primordial ou natural de uma criança, o menino brincar de boneca desestabiliza uma norma que a sociedade lida com ela há muito tempo e imagina que isso pode trazer consequências muito terríveis para a sociedade. Então, nessa matéria, o que me salta aos olhos é um certo pânico que as pessoas têm de imaginar que uma inocente boneca pode trazer alterações drásticas na vida de alguém, o que as pessoas consideram como sendo drástico. É algo para ser revisto? Eu acho que já está sendo revisto. O exemplo que está colocado na matéria já é isso. É uma mãe que não tem medo de que brincar com boneca seja algo que interfira na sexualidade do filho. E, mais do que isso, eu acho que pensa que a sexualidade de uma pessoa não define tudo o que a pessoa é. Então, brincar de boneca é uma coisa, ser homossexual é outra coisa. A relação entre as duas não está colocada. Mas por que é que a possibilidade de alguém ser homossexual desestabiliza tanto também? Então, a gente está, de novo, falando da mesma norma heterossexual que imagina que todas as crianças, todas as pessoas têm que ser socializadas para reproduzir sempre um equilíbrio entre a norma de gênero, a orientação sexual. Então, isso cria um certo pânico. Eu acho que a matéria fala de um certo pânico moral das pessoas. Todas as opiniões que a Mary Alves conseguiu na rua, inclusive, são contra essa questão de um menino brincando com uma boneca. Eu quero discutir um pouco mais sobre isso no segundo bloco. A gente faz uma pausa rápida, mas volta na sequência com o Câmara Debate. Até já. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Nos ônibus, após as 22 horas, toda mulher pode pedir para descer onde quiser. Os assentos com a cor amarela destacam a prioridade dos idosos. E 30% dos painéis traseiros são destinados a campanhas sociais. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaispessoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. O Câmara Debate está de volta e a pauta da semana é Imposição de Gênero. Estamos recebendo o professor da UFPB, Pedro Nascimento, mestre e doutor em Antropologia, e o médico José Quênio, que estuda sexualidade pela Universidade de São Paulo. Vou voltar a esse bloco ainda falando da reportagem que a gente assistiu no primeiro bloco, falando agora da participação popular. Todas as opiniões contrárias à possibilidade de um menino brincar com uma boneca. Esses conflitos, professor, são normais em uma evolução de pensamento da sociedade? Sim, eu acho que é super importante ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre esse assunto e é importante distinguir o que é alguém que fala sobre um assunto abstrato, que é a situação que está colocada para elas, um menino brincar de boneca, por exemplo, e outra coisa que seria como as pessoas lidam no dia a dia com essas questões. Porque, embora a gente saiba que a violência de gênero, a violência contra mulheres, a violência contra homossexuais, contra pessoas transgêneras é uma coisa crescente no mundo hoje, mas as pessoas no seu dia a dia muitas vezes lidam de forma diferente com essas questões que não necessariamente é com uma repulsa. Às vezes uma pessoa que ali na rua fala que jamais faria isso, ela pode, de repente, no dia a dia lidar de forma mais tranquila com esse fato. Então, eu acho que quando elas repudiam aquela possibilidade, elas estão falando muito mais de uma imagem reificada e negativa da sexualidade, de uma forma geral, que a nossa sociedade faz, e da homossexualidade de forma particular. A sexualidade é sempre tratada como uma coisa que não pode ser falada, como uma coisa relacionada ao pecado, como uma coisa, no máximo, como uma coisa privada, que não pode ser tratada publicamente. Então, as pessoas têm medo do que é que pode significar a homossexualidade, quando muitas vezes não tiveram espaço para poder tratar disso diretamente. Então, eu acho que é importante considerar que as pessoas podem, têm espaço para as pessoas mudarem suas opiniões sobre isso. Um das pessoas na rua, um dos homens que a Meire entrevistou, ele falava assim, é contra a natureza. O menino brinca com a boneca. É contra a natureza, doutor? É uma questão filosófica, não é? O que é a natureza? Para a gente poder definir se é contra a natureza ou não. Pelo que a gente percebe, há muito que isso é estudado ainda, cientificamente, a respeito a isso. Muito. Permite fazer um... Por falar em natureza, eu fico pensando, se a gente fosse analisar, o que é que há de natural em uma menina brincar com boneca, não é? Nesse caso, a gente está falando de natureza, porque as meninas brincam com boneca e brincam de cozinha, porque elas estão, desde muito cedo, sendo expostas a isso. Então, eu acho que é acertada a escolha do título do programa que vocês deram, de imposição de gênero, porque a gente lida com isso como sendo algo imposto mesmo. Imposto antes das crianças nascerem, porque antes das crianças nascerem, os pais já estão discutindo o quarto, de que cor vai ser. Na foto da ultrassom, já estão vendo se tem uma postura mais masculina ou mais feminina. E isso, se for lidar com um conceito mais popular de natureza, isso não teria nada de natureza. São expectativas que as pessoas criam em relação a isso. A família que tenta ignorar certos conceitos, certos padrões, ela acaba enfrentando alguma resistência da sociedade. A gente tem um depoimento aí da Juliana Terra, que a gente viu na reportagem, a mãe do Javi, sobre esse assunto. Vamos assistir. Na própria escola, quando ele levou um dia uma boneca no dia do brinquedo, a coleguinha questionou, dizendo que ele estava com uma boneca de menina e tarará. Então, isso eu já fiquei com receio, não assim, porque isso vai influenciar na orientação sexual dele ou qualquer coisa do tipo, mas dos preconceitos que ele já, tão pequeno, estava sofrendo, entendeu? Tá aí. Professor Pedro, essa resistência vai acontecer sempre com quem quer estar um pouco à frente do que a sociedade considera padrão, é isso? É. Sempre vai ter algum tipo de padrão de comportamento que vai se considerar fora, que as pessoas vão querer que seja diferente. E o mais importante é ver que isso tem mudado. Então, dizendo como eu falei agora há pouco, embora a violência continue altíssima, isso é importante se dizer que mulheres continuam morrendo pelo fato de serem mulheres, pessoas trans continuam sendo assassinadas, pessoas homossexuais, mas se a gente olha em algumas décadas, a gente vê que as coisas já mudaram muito, porque houve um momento em que as mulheres sequer podiam sair de casa para trabalhar, as mulheres não podiam estudar, as mulheres não podiam exibir o corpo, coisas do tipo, né? As jornalistas só podiam escrever receitas no jornal. As jornalistas só podiam escrever receitas e isso tem mudado. Então, por um lado, as coisas avançam, isso a gente pode reconhecer que avançam, mas, infelizmente, por outro lado, alguns padrões eles se mantêm. O carnaval acabou e teve uma pesquisa que foi feita sobre mulher... 49% dos homens entrevistados disseram que mulher direita não deve estar em folia de rua, essas coisas assim. Então, essa ideia do que é uma mulher direita, do que é, como é que um homem deve se comportar, como uma mulher deve se comportar, ele continua se mantendo. Então, isso é o que a gente chama de... o que os pesquisadores nessa área chamam de heteronormatividade, ou de uma norma heterossexual que continua ditando as regras do que é que deve ser considerado como certo ou como errado do ponto de vista do gênero, né? Então, é contra isso que a gente... contra isso que esses exemplos são positivos, no sentido de transgredirem e mostrarem que o mundo não acaba, assim, uma criança brincar de boneca. Pelo contrário, o mundo dessa criança e dessa família, ele se amplia, porque dá a possibilidade dessa criança experimentar algo que está sendo negado para a maioria dos homens até hoje, né? Que é o contato com as crianças, com o cuidado. A gente quer discutir também o conceito de orientação sexual ou identidade sexual. Acho que o termo opção sexual é até equivocado, né? A gente é sempre corrigido quando fala ele. Para isso, eu vou chamar aqui um trecho do documentário Amanda e Monique, do cineasta paraibano André da Costa Pinto. O documentário traz a história de duas travestis que vivem realidades diferentes. A Amanda é professora de história e a Monique é prostituta. O filme quer nos passar a mensagem sobre como detalhes de criação e convivência social podem fazer histórias parecidas, tomar rumos diferentes. Mas aí a gente destacou um pedaço do depoimento do pai da Amanda, né? Dessa travesti que teve um destino diferente da outra que acabou sendo prostituta. Vamos assistir esse depoimento para a gente voltar a comentar. O momento de essa visão que eu tive de Arthur como essa maneira feminina dele foi muito cedo. Ele era muito criança ainda. A gente percebe. Eu acho que todo pai percebe essa coisa. Eu sempre brinco com ele que eu digo assim, que ele tem o corpo, ele nasceu homem, mas ele tem a cabeça feminina. Então, desde pequenininho que a gente via isso. Não tive um pingo de medo, nem quis mudar nada dele, não. Porque tem pais que ficam, talvez, com uma certa pressão de uma sociedade hipócrita, querendo que o cara seja o que a sociedade quer. Eu digo, não, você vai ser o que você quer. Os pais têm muita responsabilidade nisso, porque os pais têm que assumir isso. Não é esconder, achar que é culpado, que é como se fosse uma culpa. Isso é uma grande domagem. Eu não precisei dizer isso. Ele sempre soube que eu ia ser homossexual. Eu nunca precisei dizer a ele, chegar e dizer, pai, eu sou gay. Ele sempre soube que eu tinha essa linhagem de ser. Tá aí. Muito obrigado ao André da Costa Pinto, que nos autorizou, nos cedeu gentilmente o documentário, que é facilmente encontrado no YouTube e vale muito a pena conferir esse documentário inteiro. A gente tem só quatro minutos. Vamos tentar ser objetivos aqui, que tem bastante coisa para falar. Doutor José Quênio, quando a gente vê a personagem, ela é uma mulher trans, é isso? E a gente está falando de quê? Então, teria que conversar com ela para saber como ela se sente e de que forma ela usa a sexualidade dela. Por ser travesti, não é necessariamente uma mulher trans, é isso? Não, não. Na verdade, travesti é uma coisa e transexual é outra. Embora as duas tenham nascido biologicamente homem, mas se sintam ou se comportam como mulheres. A diferença é a seguinte, o travesti, ele sabe que é biologicamente homem, gosta de se vestir de mulher, mas não quer anular 100% das características masculinas. A transexual, não. A transexual, ela se sente como mulher, no caso da transexual feminina, se sente como mulher. E qualquer coisa que a lembre de que ela é biologicamente homem, faz com que ela se sinta mal. Ela é mulher e se sente como mulher. E qualquer coisa que a faça lembrar que ela é biologicamente homem, causa um certo constrangimento. E o termo orientação sexual, professor Pedro? No intervalo, o senhor comentou que era importante deixar claro esse termo. Isso tem a ver com como o desejo da pessoa se expressa, que não tem necessariamente a ver com a identidade de gênero. Porque no que é falado aí, exatamente, é essa ideia de que ele associa o fato da filha ser travesti e fala da mesma forma dela como homossexual. Então, nesse caso, você tem as duas coisas associadas, mas não necessariamente. Tem casos, por exemplo, em que as pessoas podem fazer uma transição de gênero, por exemplo, de masculino para feminino. E mesmo assim, a orientação sexual pode ser diferente. Não necessariamente ela vai ter desejo orientado para homem, necessariamente, ou para mulher. Eu queria destacar também desse trecho do vídeo, em que o pai deixa muito claro o apoio dado à filha. E ela acabou tendo um destino diferente da outra travesti, que a gente não trouxe nesse trechinho, mas tem lá no documentário inteiro, na íntegra, que acabou sendo prostituta porque não teve um apoio social, nem da família, enfim, só críticas, só pessoas condenando ela. E aí eu queria, rapidamente, que os dois pudessem explorar isso. O quanto é importante educação dentro de casa ou na escola para o cidadão se formar, se formar sabendo conviver em sociedade, sabendo ter respeito pelo próximo? Eu queria que os dois pudessem explorar um pouco isso. A estrutura familiar em que uma pessoa cresce, ela influencia de uma forma significativa no desempenho, na área social, de forma geral. Então, independente do gênero ou da identidade de gênero da pessoa, isso vai influenciar positivamente ou negativamente. Então, é comum, por exemplo, travestis ou transexuais que tiveram apoio da família serem pessoas bem-sucedidas e bem-resolvidas e levar uma vida completamente normal. E também outras que não tiveram apoio da família, mas receberam críticas, muitas vezes foram abusadas fisicamente, optarem ou, pelo menos, se desviarem para o mundo da prostituição e até mesmo os de drogas. O importante seria que as pessoas tivessem oportunidade de educação, de formação, independente da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, para que elas pudessem ter acesso às mesmas condições, igualmente. Mas a gente sabe que, pelo lugar já de desvantagem que as pessoas trans, por exemplo, entram no mercado, elas acabam sempre perdendo espaço. Recentemente, nós vimos os resultados positivos no Enem, em que várias pessoas trans tiveram resultado positivo e isso está relacionado a uma luta do próprio movimento de garantir que as pessoas tenham acesso a isso, inclusive, para que as escolas passem a ser o espaço diversos, de fato, do ponto de vista de gênero e da sexualidade também, onde as crianças possam lidar com, os jovens possam lidar com pessoas trans desde esse momento de formação, que vai quebrar um pouco essa visão estereotipada que se tem em relação às pessoas trans. Está dado o recado, a gente já precisa encerrar. Muito obrigado aos dois pela presença aqui hoje, portas sempre abertas para a gente continuar discutindo assuntos importantes para a nossa sociedade. Obrigado. Obrigado. Você de casa que nos acompanhou, muito obrigado também. A próxima discussão pode ser sugerida por você. Passa lá na nossa página no Facebook, a TV Câmara JP, e deixe uma mensagem para a gente. O nosso canal no YouTube também é TV Câmara JP. A gente se vê na próxima semana, então. Até lá. Tchau. 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 Tchau.